Bota porra Bota porra Vocês tem ordem aqui ou não tem? Não tem Agora vamos fazer uma coisa Vocês tem que fazer direito Vocês estão habituados a fazer, mas agora vão fazer comigo Vamos lá Atenção vascaíros, eu acho que nada Tudo! Não gostei Cadê a mão? Não ensinaram vocês? Quando disser tudo essa mão tem que levantar Então vamos lá Ela não está em cima É assim Quando eu falar Atenção vascaíros, eu acho que nada Vocês podem... Quando vocês podem falar Aí levanta a mão Fica paradinho Vambora? De novo? Está ensaiado? Então vambora Atenção vascaíros, eu acho que nada Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é bom, é mesmo da fujaca É macho, macho, macho Muito bem Aplausos Aplausos Aplausos